Há sempre uma música que me lembro de vocês. Esta é para aquecer, combinado, madarão. Pensa assim. Já tenta ir curar, já tenta esquecer. Há sempre uma música que me lembras de ti. Tenta encontrar-te e o seu risco entende. Há sempre uma coisa que nunca me deixei. É sempre que eu quero ouvir, mas não dá. Quando é que o fim vai acabar? Deixam-me, mas não dá. Há sempre uma música que me lembras de ti. Já tentei culpar-te, já tentei dizer-te. Há sempre uma história que me leva atrás de ti. Nunca pensei em encontrar-te e outra vez perder-te. Não vejo uma forma de ligar-te por aqui. Eu quero ouvir, mas não dá. Quando é que o fim vai acabar? Deixam-me ir, mas não dá. Há sempre uma música que me lembras de ti. Muito obrigado por esta noite, mais uma vez. Primeira Brava. E como é a primeira vez, temos que tirar uma foda de comida. Combinado? Vão lá em cima. Esta música lá em cima. Daqui à frente, até lá ao fundão. Aí ao lado também pode ser. Está tudo pronto. Aí um, dois, três, façam barulhar. Lindo. Ainda tem energia aqui para a Brava.